Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo de hoje é balançando bem alto na rede! Então vamos lá? 3, 2, 1, começa a Icky! Começa fraquinho, só que daí vai bem alto. Olha! Caramba, que lento! Eu sei que fosse bem rica, só que não está sendo, porque está bem lentinho. Gente, agora o toque final! Ele vai entrar na rede e balançou. Aaaaaah! Aaaaaah! Minha coxa! Minha coxinha linda, minha coxinha! Minha coxinha! Ai! Minha coxinha linda, minha coxinha! Minha coxinha linda, minha coxinha! Gente, ele está balançando muito alto. Olha! Que alto! Que radical! Oi pessoal, hoje eu tô aqui Tchau pessoal Tchau gente E esse foi o vídeo Até Se inscrevam no canal Deem um like E também Tchau pessoal Até amanhã Vai fazer um vídeo super legal pra vocês E continuando o que eu tava falando Que ele me atrapalhou Deem um like Se inscrevam no canal Vocês também podem ser meus amiguinhos Tchau Até Foi legal Bye bye